A primeira vista parece um pedaço de madeira, mas é um elemento tradicional indispensável na culinária japonesa. Katsuo Bushi é um filé de katsuo, ou bonito, seco e defumado. Para usá-lo, raspamos o katsuo Bushi usando o instrumento como uma plaina de madeira. Cozidas em água fervente, a essência liberada pelas raspas produz um caldo conhecido como dashi. Vários temperos e ingredientes podem ser adicionados neste caldo básico. As lascas também são usadas diretamente como cobertura. A culinária japonesa, o Ashoku, é famosa pela sutileza de seus sabores que dependem do katsuo Bushi. Cidade de Iaizu, em Shizuoka. Nesta região, o katsuo Bushi é fabricado há mais de 300 anos. O processo começa fervendo o peixe por, no mínimo, duas horas. Então, os ossos são removidos à mão. Em seguida, as peças são secas e defumadas sobre fogo de lenho. Esta é a parte que dá mais trabalho. Defumando-se só uma vez, não temos resultados uniformes. Para um bom katsuo Bushi, temos que alternar a defumação e a secagem. É essencial que o katsuo Bushi esteja completamente seco, até a parte do núcleo. Para tanto, após a defumação, os filés são retirados e colocados para secar naturalmente por um determinado tempo. Este processo garante que eles não se sequem somente por fora. A umidade é totalmente removida. A defumação e a secagem natural são repetidas pelo menos 10 vezes. Todo o processo leva cerca de 3 semanas. Este método faz com que o sabor se concentre ao máximo. Para se obter o autêntico e tradicional katsuo Bushi, Há mais um processo. Um fungo especial é pulverizado na superfície para provocar a fermentação. Com a fermentação, o katsuo Bushi se torna mais saboroso e aromático. O processo leva cerca de 6 meses. No Japão, frequentemente presenteia-se katsuo Bushi de alta qualidade. Este tradicional ingrediente de Wachoku começou a chamar as atenções. Dos cozinheiros dos Estados Unidos e da Ásia e desde 2017, está sendo exportado para a Europa. Na França, este chefe está experimentando colocar katsuo Bushi em pratos da tradicional cozinha francesa. Uma de suas inovações é a manteiga aromatizada com katsuo Bushi bem ralado. As pessoas ao redor do mundo estão começando a apreciar o sabor obtido com o katsuo Bushi. É possível que daqui a 50 anos, o katsuo Bushi seja usado normalmente na culinária caseira, também no exterior. Katsuo Bushi, elemento oculto essencial na culinária japonesa, está agora trazendo mais sabor para as mesas de jantar do mundo todo. Katsuo Bushi, elemento oculto essencial na culinária japonesa,